O vídeo de hoje é pra você que quer uma lavagem de roupa perfeita. Nesse vídeo eu vou reunir dicas e truques fáceis pra você utilizar aí na tua casa, pra ter uma limpeza eficiente, remover tipos de manchas, como otimizar a sua lavanderia. E vou compartilhar com vocês os produtos que eu mais uso. Vamos lá? O sabão líquido que eu utilizo é esse daqui da Gerando Sol, mas eu acredito que não tenha em todo o território nacional. É mais utilizado aqui no sul, mas se tiver aí, você me conta. Eu adoro ele. E o importante pra você ter uma lavagem perfeita e você otimizar a tua maquinada é não exagerar no sabão. Quando você vê que tá aquilo branco de espuma na tua máquina, não é bom sinal. Nem pras suas roupas, nem pra sua máquina. Ela pode vir a faltar naquele momento que você mais precisa. Hoje você já encontra no mercado produtos que, reduzidos de espuma. Porque então a espuma não é ela que faz a limpeza. Às vezes você tá gastando tanto produto e fala assim, Ai, minha roupa não fica limpa, minha roupa fica suja, e eu coloco bastante sabão em pó, bastante sabão líquido. Se atente bem às recomendações que tem na embalagem. Então não utilize em excesso. Mesma coisa vale pro amaciante. O amaciante que eu uso é esse daqui também, da linha da Girando Sol, que é o coco e baunilha. Vou deixar o link pra você aqui na descrição. Se você não encontrar, eu encontrei ele na Shopee e vou deixar aqui pra você na descrição. Coloco bem pouquinho e ele rende muitas lavagens. E você sente o cheiro na roupa assim, ó, maravilhoso. Inclusive é com ele que eu faço aquela passa fácil, que eu mostrei pra vocês lá no home spray da cama. Esse daqui não falta na minha lavanderia. Sabonete Lux. Esse Lux aqui, ó, o branquinho. Vou deixar bem pra você aproveitar e tirar o print. Como que eu utilizo ele? Ele vai te ajudar pra remover vários tipos de mancha. Essa daqui foi uma dica que eu vendi com a minha mãe, Dona Marlene. Pra vários tipos de mancha. Você pode passar em mancha de desodorante. Você pode aplicar ali e dar uma desligatinha. Ele já vai amolecer. Pra mancha de fruta, que é uma mancha difícil de sair, né? De roupinhas de criança. Todo tipo de mancha, em geral. Principalmente em colarinha, roupa branca. Ele fica maravilhoso. Trouxe você aqui pra lavanderia. Minha mãe trouxe essa toalha de banho pro Ítalo. E, ó, a cor da água. Ó, vou aproximar pra você ver. Totalmente, ó, azul. Então, essa toalha aqui, eu já, a hora que eu olhei ela, eu falei, vou fazer o teste. Coloquei ela de molho aqui com duas colheres de sal. Sal refinado, sal de cozinha. Você vai conseguir, deixando ela de molho por duas horas, mais ou menos, que ele segure essa cor. Isso também vale pra quando você comprar calça jeans nova, aquela jeans muito escura. Você deixa ela de molho um pouquinho pra segurar a cor, porque senão, conforme as lavagens, ela vai desbotando. E você pode até manchar, inclusive, outras peças de roupa. Essa água aqui de sal, depois você descarta e vai levar na máquina. A água com sal não pode ir na máquina. Eu falei hoje nos meus stories e muita gente reclamou que acabava colocando o sal na máquina. O sal, ele é corrosivo. Ele vai corroer toda a parte interna da tua máquina. Principalmente, se for aquelas de painel digital. Então, o sal não vai. Você vai fazer essa pré-lavagem. Vai colocar ele de molho, a água tá bem azul. Você vai deixar ele de molho, no mínimo, duas horas. Eu tô deixando aqui mais tempo, porque essa toalha tá bem... E depois eu vou colocar ela pra lavar na função 15 minutos. Eu vou fazer isso em cada lavagem que eu ver que ela tá... Ele for usar de novo. E eu vou deixar novamente de molho pra ver se vai sair tinta. Enquanto não tiver com água transparente, você, se cada lavagem, você vai separar e vai fazer esse molho com sal. Então, hoje eu lavei roupa. Deixa eu te mostrar aqui. As calças. Essa forma é ideal pra você pendurar calça. Principalmente de jeans, tá? Porque ela não vai ficar com aqui a parte de baixo, o costo todo largo. Ela vai esticar bem e não vai ficar com a marca de varal, tá? Não fica com a marca... A jeans é perfeita que você vai tirar, só vai precisar dobrar. E ela seca totalmente por igual. Então, coloca aqui, dessa forma, as calças penduradinhas com a perna pra cima. Esse varal aqui é perfeito pra você colocar camisetas, ó. Inclusive, eu coloquei até um vestido. Já facilita na hora de dobrar. Porque ela já sai menos amassadinha e não fica com aquela marca do meio do varal, sabe? Você dá uma batidinha, eu tiro da máquina, sacudo bem, penduro ela aqui e ela fica secando. E eu vou deixar o link também desse varal de cabide aqui nos comentários, na descrição pra você, ó. Esse daqui cabe em 10 camisetas. E pra vestido também ele é perfeito. Inclusive, agora que vai começar o inverno, pra você colocar suéter, tá? Lavar o seu suéter e colocar casaco de moletom. Então, pra quem tem apartamento, lavanderia pequena, é uma ótima solução. Aquele dali é o clássico, né? O varalzinho de peça miúda. Eu tenho até dois, porque aqui somos em quatro. Então, meia, calcinha, cueca, vai tudo ali. Otimiza bastante. E, ó. Uma dica pra você fazer a higienização deles. Eu pego quando ele tá com muito pó, que pega aqui fora. Ou deixo na chuva, pra pegar um dia de chuva. Ou eu faço com a mangueira um jato de água, que daí tira um pouco de pó. Né? Às vezes fica pendurado esse plástico, ele vai juntando muito pó. Aqui, meu varão de chão. E o lençol. Ó, a roupa branquinha. Tem um vídeo aqui, mostrando como você faz pra lavar roupas brancas. Ó, meu lençol. Eu adoro lençol branco. Tem lençol e toalha de banho. A maioria, assim, bem branquinho. E tem vídeo aqui. Eu vou deixar no final do vídeo card, pra você ver como lavar roupas brancas. É super fácil. Tem as cestos pra separar as roupas. Esse daqui é um cesto que eu tenho pra roupa suja. Então, eu trago ele, ó. E foi bem baratinho. Eu paguei 20 reais ali na Shopee. Eu gosto dele, ó. Ele fica mais bonitinho também. Porque aquele outro que eu tinha de plástico, ele marcava muita sujeira também. Ó, meu vizinho tá com obra. Vamos tentar continuar o vídeo aqui. E ele ficava sujinho. E teve um dia que aquele plástico rasgou e fui puxar uma roupa, ele engatou. Deixa eu te mostrar aquele plástico. O que que acontece? Ó, esses assim de plástico, ó. Ele acaba sujando muito, ó. E aí, quando um plástico desse rasga, quando esse daqui rasga, você vai pegar uma roupa, ele engata ali. Ó, é o que aconteceu aqui, ó. Tanto que eu desativei ele, ó. Ele quebrou aqui. E aí, quando você foi puxar uma roupa, eu acabei estragando uma camiseta, porque ele engatou aqui e rasgou. Ó. Eu não tô utilizando mais ele. Substituí por aquele cesto ali de meio que tecido. E ele é, ó, impermeável por dentro. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu gostei bastante dele. Aí eu aposentei esse de plástico, porque essa sujeira aqui era mais difícil de ficar mantendo. Agora eu vou te mostrar como eu faço essa separação. Ali eu trago o cesto com as roupas do dia a dia. E aqui nessa saquinho, eu vou colocando... Você vai usar o baldinho que você tem aí, né? Coloca as brancas pra separar, que daí eu faço a lavagem das brancas sozinha. Então, tenha cestos pra você dividir, pra você otimizar a tua lavagem. Então, eu vou... A roupa de cama eu troco uma vez na semana, que é o jogo de lençol. Eu troco cama e banho, eu lavo junto. Cama e banho, eu lavo junto. Pra lavar toalhas de banho e ela ficar bem massinha, com a fibra toda solta, sem resíduos, você vai utilizar vinagre, vinagre de álcool branco. Esse daqui que você encontra no supermercado. Pode ser da marca que você tiver, que ele seja vinagre de álcool branco. E pra remover também, quem tem criança sabe, né? Que acontece. Mancha de caneta. Perfeito. Você pode aplicar... Caiu a mancha, caiu a caneta, manchou, passa ali o vinagre de álcool. Se tiver uma mancha mais antiga, o indicado é acetona. Mas nas toalhas de banho, pra ela ficar bem macia e gostosa, eu não utilizo mais amaciante. Só o vinagre. Pra essa maquinada, eu utilizo meio copo de vinagre. Dá mais ou menos 150 ml de vinagre. Então, coloca o sabão da sua preferência e depois você vai colocar o vinagre pra substituir o amaciante. Ela fica bem gostosa e não fica mais aquele problema da toalha que não fica secando mais, sabe? Aí ela seca super bem. Agora eu quero te trazer uma dica pra lavar as roupas de treino, roupa de academia. Pra remover aquele cheiro de suor, sabe? Ela se fica com suor forte. Uma coisa bem importante nessa lavagem é você lavar, se você conseguir, assim que você volta no treino. Então, essa roupa de treino foi utilizada hoje. Eu já levo pra máquina na função 15 minutos. Se você conseguir, anoito, porque é muito rápida essa função, é 15 minutinhos, né? A tua máquina você vai colocar na função rápida que você tem aí. Essa minha aqui, ela faz em 15 minutos. Uma dica importante. Não coloque amaciante. Deixa eu ver se eu consigo achar a mancha aqui pra te mostrar. O que acontece quando ela vai com o amaciante? Ó, ela fica com umas manchas escuras. Ó, deixa eu esticar assim pra você ver. Fica com umas manchas escuras, onde acumula o amaciante. Ele não consegue se dissolver na fibra. Por que isso acontece? Por quê? Hoje, os tecidos são todos tecnológicos, ó. Todos furadinhos pra passar a transpiração. Pra que a gente não fique absorver, pra que a roupa fique mais fresca, você não passe calor. E aí o amaciante vai e sela, e fecha aquela fibra. Isso também vai deixar a roupa com mais cheiro de suor, porque ele não vai conseguir transpirar. Ela não vai conseguir colocar pra fora esse cheiro de suor. Então, não utilize amaciante nas suas roupas de treino. Eu coloco elas na função 15 minutos. Esses topzinhos aqui também eu coloco, porque daí eu tiro o bojo deles. Ó, lavo lá. E vou colocar duas colheres de amaci... Duas colheres. Você vai usar duas colheres, aproximadamente, depende de quanta roupa que você tem ali. Pra esse caso, eu vou colocar duas colheres de sabão líquido. Pode ser a marca que você tenha. E você vai colocar lisoforme, ou pinho sol. Aquele da OM, tem outras marcas também, que ele já tá indicado aqui pra lavagem de roupa também. Tá? Uma lavagem perfeita. Então, você vai usar sabão, da tua preferência. O lisoforme, ou o pinho. Tá? O pinho sol, tem o pinho sol da OM também, que eu gosto bastante. Hoje eu não tenho aqui pra te mostrar. Mas ó, aqui você vai colocar, nesse tanto de roupa, eu vou colocar meia tampa. Ó. Vou colocar no olho, tá? Vou colocar o sabão. E agora eu vou colocar o lisoforme. Ele potencializa a limpeza. Ele potencializa a limpeza e remove todo o cheiro de suor. Ah, mas não fica com o cheiro de lisoforme. Não fica. Você vai ver, a roupa fica bem linda, fresca e sem odor nenhum. Aqui na minha máquina eu vou usar, como eu falei pra você, essa função aqui. Lavagem rápida, 15 minutos. Deixa eu pegar pra te mostrar. Ó. Aqui na minha máquina eu vou utilizar essa função. Lavagem rápida, 15 minutos. Aí você coloca na lavagem rápida que você tenha aí na sua máquina. Ou se você não tem máquina, você pode fazer a lavagem na mão também. Então, você lava ali, passou o teu sabão. E você vai passar, ao invés de você querer deixar de molho no amaciante, não faz com o amaciante. Faz com o pinho ou o lisoforme. Aí que ela vai começar a lavar. Bom. Uma dica bem importante. Revise os bolsos das calças. Porque acontece de ter um papelzinho, aquele papelzinho picado, se perder a calça que era jeans, virou um tubo, uma notinha, um cupom fiscal. Sempre tá ali dobradinho no bolso. Quando você vai ver, ela ficou picada inteira, ficou horrível. E importante, as calças jeans, você fecha o zíper. Por quê? Porque aquele zíper aberto na máquina, ele vai virar uma serra e vai acabar com qualquer outra roupa que tenha. Você pensa, ah, minha roupa só lavei uma vez, o que aconteceu? Se o zíper tava aberto, nessa rotação, ele vai se transformar em uma serra e vai machucar, acabar danificando vários tipos de peças. Nas roupas delicadas, você coloca nesse saquinho aqui. Você pode colocar sutião, quando você for lavar o biquíni. Biquíni também eu lavo na função rápida de 15 minutos com detergente de coco. Coloca aqui no saquinho, fecha. Então, pras roupas delicadas, você vai colocar aqui. Se você tiver secadora, um truque bem bacana, que eu aprendi ano passado, foi utilizar essas bolas de lã. Se você quiser também, eu posso deixar o link aqui na descrição. Aí você vai colocar aqui um pouquinho, encostar ela ali no teu amaciante e vai colocar na função secar. Ela vai deixar a roupa bem perfumada. Porque uma coisa que todo mundo reclamava, quem faz secagem na máquina, é que a roupa saia sem cheiro. Então, esse daqui foi um truque que eu aprendi no ano passado. E ó, gostei bastante do resultado. Eu comprei essas duas bolinhas também na Shopping. E aí você só coloca ali na boca do amaciante, chucha ali, e coloca lá na máquina, que vai ficar bem cheirosa. Inclusive, ela é bem cheirosa. Você deixa guardadinha lá no pote de vidro, até a tua próxima utilizada. Espero que você tenha utilizado essas dicas aqui de hoje. Não esquece de comentar, compartilhar e já me segue. Ativa o sininho. Todas essas funções. Beijo, não basta. Eu sempre estou aqui trazendo conteúdo para você. Um beijo e até a próxima.